O que é que eu vejo? Olha, direita lá É seu uso Pode ir lá, leva o gol, leva o gol Boa, vamos lá Tem que sair mais cedo? Não, agora não É que eu fui com o Fala, eu vou para o ponto bus, cara Eu vou dar separado Fudido Fica se estiver atrasado Olha lá Boa, Isô Sete Viu? 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 Parabéns! O Marangolei é a curva! Amigo do grupo Vamos time, sai o arcatão Vamos aí, só as costas aí Esquerda! Ficou, só você vem Ficou, vamos aí A bola O de uma Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá A bola A gente tem diferença boa, né, o governo hoje Vamos parar o seco, ele está tirando Direito, direito 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 Direito Direito, direito Direito, direito Direito, direito Direito, direito Direito Direito, direito Direito, direito Direito, direito 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 Liquido Olha o Davi Isso Volta, escane à direita Vamos, vamos, vamos Tá batendo a cabeça aí Sobe 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 Vem, vem Tá errado a esquerda Tá errado Vem time Vem time, a esquerda Vem time Vem time Vem time Acabou Vai sair nem com o caramba Vai sair nem com o caramba Vem perder Dá o sangue, né, mano Fazer uma voz Vai sair nem com o caramba Vai sair nem com o caramba Vai sair nem com o caramba Vai sair quase todo mundo lá Vira, vira, vira Valeu, valeu Vai marcar, vai marcar, time Vira, vem, vem, vem Gente, cuidado Vai, sai lá, sai aqui, sai aqui Foi dois Um, dois Um, dois Um, dois Chuta Ei Aqui, porra Aqui, porra Sai, porra, aqui na área Vamos deixar Vamos deixar Vamos deixar Tá sopando aqui, caramba Tem que ir hoje, cara Vamos Tchau Vem, ó 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 Vai 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 do gol Vai do gol Vai do gol Ele tá sobrando Tinha 3 a 0 e 2 a 0 e 0 Vou bater Vou bater Vem, nós Não, não tinha Não Chegou Tá bom Vai do gol Vou te ar Ah, caralho Sai Isso, isso, isso Vai do gol 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 Vai da bola Calma Calma Poxa, nem pareça Nem a força, nem veja a bola Boa Boa Tá sobrando toda hora Poxa 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Puxa no meio, pô Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa 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 ゴalt Pegário Fecha ele, fecha ele Fecha ele, fecha ele Tinha um fingidinho pra tomar a bola Tô dando as caras chegando aqui Não ganho, ó a esquerda Ó o meio errado aí, ó A direita 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 Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Acabou a direita Tem dois sozinhos Primeira bola é gol, caralho Vai, ó Vai, ó Calma aí Mais esquerda, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vamos lá, tio Só mais um gol Vou me botar na F3 contra a 2 aqui Contra a 1 Tava 4 A direita A direita Isso Você é a direita Isso Que pariu Que pariu Que pariu Você é a direita Que pariu Que pariu A direita A direita Que pariu A direita Diminui, porra! Não recebi bola, vou chutar como? Não recebi uma bola Vamo, tio, na esquerda lá com dois As costas daqui Na esquerda Vamo na bola, Fio! Acabou! Acabou! Vamo na bola, Fio! Vem cá, Fio! Acabou! Boa, boa, boa! Valeu, boa! Valeu, Fio! Valeu, Fio! Valeu, Fio! Pode jogar aí, Fio! Acabem pro meio, ó! Acabem pro meio! Vai! 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 A direita lá, hein! A direita lá, hein! A direita, 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 hein! Opa! É! Tá! Vamos lá com os caras assim Tipo, o primeiro time os caras trocavam com ele Vai, correu, aí ele pegou Pode ter que agora ele tocou com o pai Tudo bem, aí ele tá falando Eu vou em cima dele e ele fala que eu vou no braço Ele ficou no braço, eu vou com ele Aí ele fica, Thiago Não precisa pegar ele Não dá nada agora, hein? Ó, faz aqui, ó Ó, galera Se vocês quiserem ficar aqui Porque tem atraso e gol aqui, ó Atraso e gols e gols Eita, mano Eu tava uma vez que eu destruí o exército Aí a gente tava no estante do tiro E eu acho que A gente tava no mais ou menos uma distância A gente tava lá tirando aí do fuzil E aí tinha um treinamento que era assim Vá, rapaz Mais um, mais um Mais um Mais um É de novo, né, velho Vem, né Fala no bastão Fala no bastão Aí, a gente atirava o cara Parou, dava um comando pra parar Uma boateada do lado Aí é um cabo ali . . . Vários tipos, ele ia lá no alvo e botava que o tipo estava no tiro para o outro tipo aqui Passava uma coordenada e o cara não tinha o teu pedido para regular Porque o tipo tem regulagem, né? E beleza, pega lá, aí o passageiro de Favão Valeu, 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 vamos Vamos aí, ó, sai nele Olhou Não, capitão Sim, passageiro Descobrimos que ele para o local mais seguro Inter-sistente é atrás do alvo do 06 Não acertou Paga 06 Cara, vamos olhar ozinho Não, não, não Na água Tinha uma força d'água na frente É, todo estilo, cara É, todo estilo, cara Ô cara É, tem uma massa de desculpa Não é, pessoal? Nunca critiquei, caralho Tem a massa de alta Já toca o dobro Ah, mas aquilo lá é foda, né? Aquilo lá é muito leve, né? Pra variar Não tem pressão Não vai dar É, tem uma massa Ataf, que eu ando Aí lá, do país Tira, tipo, aqui, ó Lá, então Ah, só tem Aí, da, do lado Tira, do lado Tira, do lado Não, vai, pode, Tá, do lado O atirante é a cá Era mais forte assim, então Só recua, só É, é, só pra ele se dar pro alto Aí, pra cima Mais esquerdo É um vídeo legal do pessoal tirando na caia Na caia Agora vem para lá Vamos juntos Acerca ele para pegar Valeu Fala atrás, dois ali Ei, doutor Boa, caralho Fala a verdade Foi da quarta-luia, Gustavo Vamos lá, time, vamos segurar Olha lá, puxa lá Ei, chinelinha, foda Eder, capricha, pô Que gol, hein, Eder Saiu aqui, Eder Voltamos ao normal Tua sorte é que não tem mais bola murcha, Eder Ei, vai Ah, 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 ah Faz a minha errada Vem, vem, abre, abre Preferei Tem que ver se tem que ficar com o papai na cura Primeiro gol Colasso Esquerda lá Esquerda lá, direita, ó Tá marcando aí Foi Olha lá na entrada da área Olha aí, ó Boa, Eder Boa, Eder Segura Esperou Parou Pensou Pode segurar a bola É 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 Pô, time 2x0, toma 3x2 Puta, e o Eder Puta, e o Eder Matou a capa E o Eder É É Boa Ótimo, vai ficar olhando, caramba Vai lá, ó Sai 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 Ah, meu Deus, cara Acabou Correder Acabou Correder Poxa, fazendo 2x0, toma 3x2 Sai Eu Não 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 Olha aí Já vem, já vem, já vem, jogou mal mesmo Caramba, esse erro nosso tá matando, pô A esquerda lá, ó Boa Ó, só a esquerda Tá certo a minha cação, tá certo a minha cação Não, mas ele foi no contra pé, né Não, mano, mas foi no contra pé, né Não, foi no contra pé, foi no contra pé Foi, foi ele, foi ele Eu vou aqui, ó Tá certo a minha cação Tá certo a minha cação Parabéns Que foda-se A bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bolaa A bola, a bola Vamos ficando muito atrás Vamos ficando muito atrás Vamos, time, vocês aí na frente seguram muito Vamos Vamos, vamos Olha lá, chegando Olha aqui, olha aqui A direita aqui, Thiago, senhor A direita, Thiago, faz força Ah, a direita Vamos aí, senhor Vem, Marinho Dá o gás, pelo amor de Deus, vai Pô, tio, tudo no fundo demais A saída Porra, mano, estamos prendendo bola demais, caramba Sai, sai Porra, porra, porra Vai, vai, vai Porra, porra, porra Vai, vai, vai Vai, vai Virou Virou Virou, virou, virou Virou, virou Virou Irmãos Virou 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 Jogaram o caralho E morreram, porra E morreram, porra E morreram Volta, volta Vai, sai Acabou 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 Vamos pra quem é o senhor Não sai nele aqui, você expulsa o caramba E o senhor dele tá todo mundo subindo A esquerda A esquerda Ô, o Hitler tá segurando aqui sozinho, caramba Sobe, time Sai! Sai, Chile! Sai! Vai esquerda lá, porra! Olha lá, olha lá, olha lá Olha aquela que você... Caramba, velho A gente insiste na bucarina de olhar Ó, sozinho, ó Uma coisa é pegar na mão Outra coisa é pegar na mão Vem, fala, vamos Pô, quem tá aí no meio que não acompanha o cara, porra Oi, oi Como você não pega a bola dela? Já foi, porra, cara Ah, mas não dá, velho Pô, o Hitler segura aqui, o cara chega de frente ali livre, mano Puta, velho Caramba, velho Vamos, velho Vamos, velho Caramba Ah! Vamos aqui, velho Vamos pegar, velho Olha lá mano, grita ladrão porra, conversa aí Porra, grita pro cara que tá chegando ladrão Vai esquerda livre ó Tá correndo todo mundo aí que dá um negócio de errada Caramba Ó, ó 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 . 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 Acabou? Fica aí! Você segurou O outro chegou de frente e ele segurou Olha, ataca com uma malemada Já jogou? Troca com o Edward, mano O Edward está jogando, troca com o Edward Falta um lá, velho Falta um azul, velho Boa tarde Eu vi eu Boa tarde Boa tarde Boa tarde E dentro Com o Desde o Casa Depois Pagou Boa, Maria! 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 Boa, Maria!